Opa, fala aí empreendedores, como é que vocês estão aí? Tudo bem com vocês? Bom, vamos lá. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vendas online, tá legal? Bom, vamos lá. Muita gente tem uma visão muito bacana, muito boa das vendas online. Mas na verdade não é bem assim que acontece. Não é tão fácil, não é tão simples trabalhar com vendas online. Por quê? Porque quando você tá de frente com o cliente, você tá apresentando o seu produto pra ele ali, você consegue ver a reação dele quando você fala do seu produto. Você consegue persuadir ele ali com palavras, você consegue olhar dentro do olho dele e passar sinceridade, passar credibilidade do que você tá falando e do produto que você tá oferecendo pra ele. Agora nas vendas online você tem que imaginar o que o seu cliente vai tá passando. Você tem que criar uma imagem na cabeça do seu cliente pra conseguir levar ele a comprar o seu produto. Por quê? Porque a concorrência hoje dentro da internet é muito grande. Hoje é muito desleal, vamos falar assim, é desleal a concorrência dentro do mercado online. Por quê? Porque se você entra dentro do mercado livre, você hoje vê fornecedores grandes vendendo dentro do mercado livre. Isso quebra, acaba com qualquer vendedor que é pequeno que tá começando. Tá legal? Então muitas pessoas, eles têm o mercado livre como referência. Muitas pessoas falam, já só quero começar vendendo o mercado livre, mas não sei por onde começar, não sei o que fazer. Primeiramente você precisa ter noções de marketing, divulgação, persuasão, pesquisar o mercado onde você vai entrar. Fornecedores têm que estar disposto a investir no seu negócio. Lembrar também que a sua margem de lucro será muito baixa. Não vai ser uma margem alta, porque, como eu falei, a concorrência é desleal. Tem vários fornecedores grandes vendendo dentro do mercado livre. Então não tá dando pra você competir dentro do mercado livre. Mas você pode competir em outros lugares, como Facebook, OLX, WhatsApp. Eu vendo bem pelo Hades. Pra fazer vendas nesses lugares, você só precisa dar a estratégia correta. Você só precisa fazer da forma correta. Dá pra... Opa, outro lugar aqui. Instagram também, ó. Instagram. Instagram dá pra vender muito bem também. Só que tem os segredos, tem os jeitos sérios, os jeitos corretos de se vender nessas ferramentas. Não se prenda apenas no mercado livre. Hoje o mercado livre virou uma referência muito grande. Todo mundo que precisa, talvez até você mesmo que está me assistindo, quando você precisa comprar algum produto, você entra no mercado livre, nem que seja pra pesquisar pelo menos o preço, pra você ter uma noção de quanto você vai gastar. É ou não é verdade? Faz sentido o que eu tô falando pra você? Por quê? Porque hoje ele se tornou uma grande referência, mas a concorrência lá dentro não é desleal. Pra você que tá começando, isso não é legal. Então, procure pensar fora da caixa. Procure pensar fora da caixa. Não se prenda também apenas às vendas online. Você quer ganhar realmente dinheiro com vendas? Vendas diretas, então. Meu irmão, vendas... Diretas. O que é isso, Gerson? Venda direta. É a venda do boca a boca. É o que eu faço com a minha equipe. É os treinamentos que eu passo pra minha equipe. Pessoal, eu já falei, eu participei de vários seminários, de várias palestras. Já fui em vários lugares, em vários eventos sobre empreendedorismo. Eu pude aprender bastante coisa lá. Bastante técnica legal. Técnica de como você fazer pra fidelizar o seu cliente. Como você fazer pra persuadir o seu cliente, pra ele comprar o seu produto. Como você mostrar um grande benefício pro seu cliente e fazer com que ele compre com você, não uma vez, mas sempre. Porque ele vai ver que ele tem um benefício muito grande comprando com você. Você tem que mostrar isso pros seus clientes. São as estratégias e as técnicas corretas que vão te fazer ganhar bastante dinheiro. Seja na venda online ou na venda direta. Mas pra você que tá começando, vendas diretas é a melhor opção. Outra coisa, outra coisa. Dá pra você fazer os dois. Tenha as vendas online, aqui embaixo, como uma renda extra. Como assim, Jefferson? Tenha a venda online como uma renda extra. Eu já trabalho e quero ter uma renda extra, vou ter outra renda extra. Sim. Por exemplo, você trabalha... Tem algumas pessoas na minha equipe que elas trabalham hoje ainda no tradicional, registrado e trabalham com a gente como uma renda extra. Tá legal? E futuramente, qual é o plano deles? Abandonar o tradicional e viver de vendas também. Quem é que não sonha? Eu já falei. Se você tivesse a oportunidade de ganhar, mesmo que você ganhe dentro da sua empresa, trabalhando de dentro da sua casa, você não preferiria? Com certeza, todo mundo, cara. Então, beleza. Vamos lá. O que eu falo pra eles? Faça anúncios na OLX, faça anúncios no Facebook, faça anúncios pelo seu WhatsApp, eu mostro pra eles como fazer isso, faça anúncios pelo seu Instagram e deixa lá no Facebook. Vai ficar girando. Faça no Mercado Livre também. Vai ficar girando lá. Se vender por lá, beleza, vendeu. Mas foque nas vendas diretas. Se especialize nas vendas diretas. Por exemplo, eu tô aqui fazendo minha venda, ah, de repente meu celular apitou. Opa, uma pessoa interessada em comprar um produto meu. Você atende ela, pá, 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 marca o horário com ela e continua suas vendas. Marca o dia, marca o horário pra fazer a entrega dela. Continua suas vendas. Opa, eu tô aqui atendendo um cliente, meu celular apitou pra vender um produto pro Mercado Livre. Beleza. Vou preparar o produto, amanhã vou enviar. Tenha as vendas online como uma renda extra, mas foque mesmo nas vendas diretas, porque é aqui que o dinheiro vai vir mais rápido. É aqui que você vai ganhar dinheiro rápido. Aprenda, se especialize em vendas diretas. Eu tenho certeza que nunca você vai ficar sem dinheiro. Eu duvido sua carteira ficar vazia sem nenhum centavo. Eu duvido, eu duvido. Confira no que eu tô te falando. Experiência própria, pessoal. Como eu já falei, eu vou trazer depoimentos de algumas pessoas que trabalham na minha equipe que não tinha experiência nenhuma. Não tinha experiência com venda direta, nunca tinha vendido nada, nunca tinha ganhado um bom dinheiro com vendas e hoje ganham um bom dinheiro com vendas. Eu vou trazer depoimentos pra vocês de pessoas que trabalham na minha equipe e de pessoas que eu também faço parte da equipe delas pra falar pra vocês quanto elas ganham hoje ou se elas tinham experiência. Porque muitas pessoas podem pensar pro Jefferson é fácil porque o Jefferson tem um canal no YouTube com 150 mil pessoas. Ah, pro Jefferson é fácil porque ele tem bastante amigo lá no Facebook. Negativo, pessoal. Eu vou trazer um depoimento pra você do meu patrocinador. Pronto. O Hélito. O nome dele é o Hélito. O Hélito Ferreira. Vou trazer o depoimento do Hélito porque ele é meu patrocinador. Ele que me apresentou a oportunidade que hoje eu trabalho com vendas diretas, com a minha equipe. Ele que me apresentou. E eu vou te trazer, vou falar pra ele, vou fazer umas perguntas pra ele aqui e vocês vão ver se ele tinha alguma experiência e vocês vão ver se ele tinha tantos seguidores igual eu e vocês vão ver o quanto que ele ganha hoje. Beleza? Tá, a gente falou um pouquinho sobre persuasão, tá? Persuasão. Hoje, pra você vender alguma coisa na internet você tem que usar persuasão. Você pode usar persuasão através de uma imagem, um texto ou um vídeo. Por exemplo, é que eu falei, quando você está mostrando pessoalmente o produto pro seu cliente, você usa palavras que você faz ele se imaginar usando o seu produto. Você usa palavras que faz ele se sentir desejo em comprar o seu produto. Quando você está vendendo online, a pessoa tem que ter esse desejo, ela tem que se imaginar através de uma imagem, de um texto que você cria ou de um vídeo que você faz. se você não conseguir juntar as técnicas certas de persuasão dentro de um subtítulo desse aqui, você não vai vender. Sabe por que você não vai vender? Porque é como aquele vendedor, por exemplo, de rede. Não sei se você já passou na frente da sua casa o vendedor de rede, mas às vezes passa o vendedor de rede aqui. O cara passa com a mão cheia de rede e fala assim, não dá uma olhadinha na rede hoje, senhora? Qual é a coisa automática que você fala? Hoje não, obrigado. Ô senhora, vamos dar uma olhadinha na vassoura hoje? A pessoa pode estar precisando, mas é automático que ela fala hoje não. Por quê? Porque o jeito que a pessoa chegou e abordou ela foi um jeito errado. Ela não despertou o desejo e a vontade da pessoa ter aquele produto que ela está oferecendo. Por exemplo, tem um vendedor de queijo, vendedor de abacaxi que às vezes eles passam aqui, passa o cara sozinho, te dá um pedaço do abacaxi. Você experimenta aquele abacaxi, poxa, que abacaxi gostoso, que abacaxi top, que queijo gostoso. Te dá a vontade, te desperta o desejo em comprar o produto que você está querendo. Teve um dia que o rapaz chegou para oferecer o abacaxi para mim e ele falou assim, amigo, experimentar um pedacinho do abacaxi. Eu falei, não, não, obrigado. Ele falou, não, não, eu só estou te oferecendo um pedaço do abacaxi para você ver, sentir o gosto. Talvez hoje você não esteja querendo, mas talvez um dia você pode ver a gente passando aqui novamente, você já vai saber o gosto, você já vai saber o paladar que o nosso abacaxi tem e o diferencial do nosso produto e talvez você possa querer. Eu fui e aceitei. Peguei um pedaço do abacaxi, o abacaxi parecia um mel, delicioso. Na mesma hora eu fui e comprei. Falei, quanta abacaxi? O cara falou, três por dez. Falei, então me dá três. Comprei o abacaxi. Ele me mostrou. Eu resisti a proposta que ele me fez, mas ele usou a persuasão para poder me conquistar e eu nem percebi. Ele falou, não estou te vendendo nada, não vim aqui te vender. Eu vim te apresentar, te mostrar o nosso produto, porque hoje você pode não querer, mas outro dia você pode ver a gente passando por aqui e você já vai conhecer o nosso produto, você já vai saber o gosto, o paladar que tem e você pode se interessar. Eu experimentei e na hora eu comprei. Está vendo? Então é diferente, você tem que usar isso para você conseguir vender na internet. Seja no LX, seja no Mercado Livre, seja no Facebook, não interessa. No WhatsApp principalmente. você usando as técnicas certas, a gente treina forte com isso, pessoal. A gente treina forte, porque para mim ter sucesso só depende de mim, claro. Depende de mim buscar conhecimento, depende de mim correr atrás. Como eu já tenho uma pequena experiência, um pequeno conhecimento, pequeno, não sou gênio das vendas, não, mas eu tenho um pequeno conhecimento que eu aplico e dá certo para mim. Então eu passo para a minha equipe para que eles também tenham sucesso. Porque eles tendo sucesso, eu terei mais sucesso ainda. Quando você trabalha com uma empresa de marketing de livro, é uma economia compartilhada, são lucros compartilhados. E quanto mais eu ensino a minha equipe, mais eu cresço também no negócio. E a gente cresce todo mundo junto. Por quê? Porque eu adquiri conhecimento, eu passei para eles, eles vão absorver o conhecimento, vão aplicar o conhecimento e vão aplicar, vão espalhar também o conhecimento para outras pessoas que desejam também fazer parte da equipe deles ou da nossa equipe. Por quê? Porque se eles também ensinarem, mais sucesso eles terão. O marketing multimível, ele vai na contramão do sistema atual, do sistema tradicional. Porque no sistema tradicional, quando você está trabalhando em uma empresa, você entra em um novo concorrente para disputar a mesma vaga que você. Você não quer ensinar tudo o que você sabe para ele. Porque você sabe que você pode perder o seu posto para ele. No marketing multimível é diferente. Quanto mais você ensina, mais se ganha. Quanto mais você ensina, mais você cresce. Tá legal? Então, a gente falou um pouquinho sobre vendas online, o que abrange um pouquinho aqui esse nicho, esse modelo de mercado. Então, pessoal, nos próximos vídeos a gente vai trazer mais vídeos sobre vendas online, a gente vai trazer mais vídeos sobre vendas diretas e mais uma coisa. Se você deseja futuramente participar da minha equipe também, clica no link que está aqui na descrição para você participar do nosso grupo no Facebook chamado Eu Patrão. É um grupo que reúne novos empreendedores ali, pessoas também que têm vontade de crescer na vida, que têm vontade de ganhar uma renda extra ou que têm vontade também de viver de vendas como eu e alguns integrantes da nossa equipe vivem apenas disso. Tá legal? Forte abraço. Espero que vocês estejam gostando da nossa série de vídeos aí. Deixe um comentário o que vocês estão achando do vídeo e até o próximo vídeo.